A polícia militar desenvolve um trabalho incansável na região do Marajó no combate ao tráfico de drogas na região. E foi em uma dessas ações que a polícia conseguiu prender um homem identificado como Danilo Bandeira. Ele foi preso na cidade de Salvaterra. Segundo o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional do Marajó Oriental, Coronel Josimar Leão, a guarnição motorizada abordou o suspeito no bairro Marabá e encontrou duas poções de maconha. Após conseguirem a autorização da mãe do suspeito, entraram na residência do mesmo e encontraram mais 21 papelotes de maconha embaladas e prontas para comercialização. A droga e o suspeito foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Salvaterra, onde o mesmo ficará à disposição da Justiça e deverá responder pelo crime de tráfico de drogas.